E o vídeo de número 281 do canal vai falar do Thresh Metal, vou estar falando de uma banda chamada Ressurrectors, com um CD enviado pelo Isaías Buenro, da banda Inawama, e eu vou estar fazendo a análise desse CD. E além da resenha, eu vou falar um pouquinho de futebol, vou falar um pouquinho por aí, vou falar umas novidades que estão acontecendo bem legais, não apenas com o canal, e muito mais. Pra quem não me conhece, meu nome é João Messias Jr., segue a vinheta, e pá, continua! Salve, camisas pretas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o João Messias Jr. na área, vídeo de número 281 do canal, gravando em um lugar um pouquinho diferente, com uma situação meio inusitada, mas o importante é que a gente está gravando vídeo com vocês aí, E hoje, como eu disse lá no app, nós vamos falar de Thresh Metal, eu tenho como protagonista essa banda bem legal aqui, a chamada Ressurrectors, mas antes, vale um pouquinho falar de futebol, ainda mais com os resultados dessa semana, que favoreceram a maioria dos times brasileiros, então, Fortaleza não foi surpresa passar pela Sul-Americana, o São Paulo fez muito de mim, e mostrou para esses idiotas, os sorteadores de São Lourenço aí, que o jogo se ganha no campo, não ganha provocando, não ganha atacando casca de banana no torcedor, então, bem feito de São Lourenço, é um time que eu gosto muito, mas seus sorteadores não estão fazendo para merecer o time grande que eles se tem, sabe? O Palmeiras, para mim, foi sofrido, mas assim, o Atlético Mineiro recuperou a confiança, depois dessa vitória de São Paulo, o Atlético Paranaense fez bonito, não levou a gratificação, mas mostra que o Bolívar, apesar de ter um bom time, de ser o melhor time da Bolívia atualmente, mas boa parte disso é porque os caras fazem os resultados na paz, eu acho que é uma atitude também discriminatória, para o time para jogar 3.600 metros de altitude, vamos combinar que não é uma coisa muito legal, e chega até a ser um pouco de covardia, querer ganhar um jogo com seus domínios dessa forma. Mas foi muito legal, assim, ver os times brasileiros lutando, o Fluminense também fez muito bonito, para variar, que ele não deixamos, foi o Flamengo, mas eu acho que é um time muito soberbo também, acho que os caras não fazem de merecer, ainda mais eles estão com técnico, que ainda realça ainda mais essa postura soberba, sabe? Então, acho que a Males que veio para ver, eu acho que o Flamengo não deixa essa Libertadores tão grandiosa, a eliminação do Flamengo, acho que foi até um favor. Mas vamos falar do protagonista do vídeo de hoje, que é essa bandaça aqui, que eu não conhecia, para o CD enviado pelo vocalista do Ayanguama, Isaia Coelho, muito obrigado por ter mandado esse CD para nós. E é muito legal quando você é surpreendido positivamente, né, meu irmão? Porque quando eu olhei a capa, eu até julguei que era uma banda ou de proga, desses death metal mais modernos, assim, mas para minha surpresa, quando eu fui começar aquele trabalhinho de pesquisa, é uma banda que bebe na fonte do thrash metal, e é muito legal, cara, que os caras que ocuparam com todos os detalhes, você vai entender o que eu estou falando. Cara, opa, olha que capa bonita, cara. É como eu disse, né, então eu achei que ou era uma banda de proga, ou uma banda de death metal mais moderna, eu até lembrei do logo do Monstrosity, quando eu olhei aqui. Os caras que ocuparam com todos os detalhes, com foto, o encarte com as letras grandes, assim, o CD que foi distribuído por diversos selos, aí, dentre os da Red Metal Rock, a Violet Records, até o Sound of Pitch, então, uma galera que entende do riscado. E fico triste, embora seja um CD que lançaram em 2018, eu acho que era um CD que era para ter sido reverenciado, pelo menos, para os fãs do estilo, né, mano? Então, para quem não conhece o Rector, os caras bebem na fonte do thrash americano, então, saiu muito virtuosíssimo nas guitarras, só os vocais que são mais graves, são mais diretos, é como se fosse um mix do Pantera, do Sepultura, do Slayer, com algo diferente aqui e ali, mas que é bem legal, cara. A faixa título é a primeira faixa desse trabalho, e ela bate bem nessa descrição mesmo, guitarras bem virtuosas, sabe, passagens bem trampadas, os caras são bem técnicos, e os vocais que são tipo soco, cara, eu acho que ficou bem legal essa combinação, Human Glory é a seguinte, ela tem riffs mais densos e muita melodia, e além de ter partes mais cadenciadas, onde ela contrasta um pouquinho com a velocidade do primeiro som, World of Sorrow é a seguinte, e é aquela música que dá vontade de agitar, cara, com dizer que tem aquelas paradinhas mortais, que é uma coisa obrigatória para quem conhece o thrash metal dos anos 80. E sem contar que os solos são bem legais nesse som. Dead with Life é a seguinte, ela tem umas linhas de guitarra bem legais, para falar a verdade, pesadas, agressivas, e durante a sua audição ela vai ganhar uns grooves bem interessantes, e partes mais cadenciadas. E eu vou deixar uma coisa para o final, ouve esse solo, ouve esse som, e tente não fazer a guitarra, cara. É um desafio que eu te faço quando você tiver esse CD. Ou você ouvindo pelo YouTube, ou descolando aí uma cópia física, mas tente ouvir esse som e não fazer um air guitarra, cara. O solo desse som é sensacional. Ficou curioso do que vem depois? Vamos aguardar um pouquinho, vou com os flyers, a galera tá no corre, até meu amigo Tibério mandou aqui uns flyers para mim. Vou colocar eles aqui, espera um pouquinho e eu chato. De volta aqui, meus amigos, com mais um pouquinho desse descaço do Ressurrector, chamado Beyonder of Souls. When the Shadows Touch Us, que é a faixa seguinte, é aquela música de bem instantânea, que enfrentou os shows, sabe do que eu tô falando. Fire Solution, a seguinte, se você percebe em momentos mais gruviados, muitos vão lembrar de bandos como Pantera, X-Hogger, que pra muitos são os pais do groove metal, e algumas melodias mais inspiradas no rap em tradução. Monstros Past, que é a seguinte, é a mais nova do disco, ela tem os seus sete minutos aí. Ela é inspirada em ícones como Metallica, Testa, Mente, Metal Church, vestuando em momentos melodiosos, trampados e aquecidos ali nos grooves bem sacados. Acho que é muito legal, aqui, nesse caso aqui, o Ressurrector acertou muito a mão nesse disco, porque os caras conseguiram unir aquele crash metal mais tradicional, com umas coisinhas mais modernas. Ficou bem interessante aqui a pegada dos caras. A Mnesia é uma faixa, aquela som que dá um ótimo videoclip. Eu não pesquisei pra ver se essa música tem videoclip, pra falar a verdade, mas ela consegue um instrumental bem virtuoso, vozes bem agressivas e meio canastronas, assim, no seu decorrer. E um pique perfeito para os palcos, pra mim, se os caras resolvessem o vestido que eu criei. Essa seria a faixa. E o disco se encerra com a... Uma das faixas que se encerra na parte final do disco, ele se encerra com Forgotten Price, que é uma música viciante, aquele momento para tudo do disco. E a música que encerra é Silent Garden, e é muito interessante citar, que os caras escolhendo um sabiamente. Uma música bem legal pra encerrar, porque é uma música que tem um duelo de interessante, bem dubitado, que mostra algumas referências dos caras, o próprio Iron Maiden é uma referência, o Beth, por exemplo, do South of Perseverance, que é uma ótima referência. E vira aquele trash agressivo, virtuoso, melodioso, que eu já falei bastante aqui, que é referência de bandas como Forbidden, Testamente Defender, ou seja, Trash Metal de primeira, citou sua praia. Se você não achar a versão física, mas busca no YouTube por Ressurrector, cara, que é um CD bem legal. Já agradeço a Isaías Duane por ter me enviado esse CD, um CD bem legal. Pra quem gosta de Trash Metal, mano, que não é excelente pedida. E a única ressalva que eu tenho é que é muito triste, cara, você saber que uma banda tão talentosa, com vários diferenciais, mas ela não foi reconhecida a nível nacional, pelo menos, pela maioria dos fãs do estilo, a geração aí que se diz, que luta pela cena, que diz que faz algo pela cena, mas só quer saber de um certo quarteto aí que estourou com o Trash Metal, só quer saber das bandas que vêm dos grandes festivais. Isso realmente é muito triste, eu até estava conversando com um amigo do trabalho. isso é uma coisa que você vê que o ser humano, e o especial Redbanger também entra nessa lista, ele não é estimulado a pensar, ele não é estimulado a buscar por bandas diferentes, apenas o que está na onda, e isso é lamentável. E muitos desses caras, às vezes, ficam falando de evolução do país, se a evolução do país não começa na própria cabeça do cara em buscar bandas novas. Isso é lamentável. Estou curioso do que vem por aí, então, eu vou dar mais um tempinho aí, vou botar mais flyers, eu vou botar aí respondendo perguntas da galera, perguntas como respondendo, os caras andaram publicando nos comentários do canal, vou falar de uma novidade bem legal que aconteceu aí, e vou falar o que vem por aí. Aguarde um pouquinho, e eu já volto. De volta aqui, com o mais ressurrector de fundo aí, agora, respondendo aí, nos comentários no YouTube, fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. O último vídeo que eu postei, que foi sobre um inscrito do Holocausto Mad Metal, com o Belial of Thrones, que até um inscrito do canal colocou que não conhecia o Belial of Thrones, agradeceu pela dica, eu acho que esse é o caminho, sabe, porque ninguém sabe tudo, sabe, ninguém conhece tudo. Por mais que o cara seja um Páginas Amarelas da vida, a gente conhece muitas coisas, ele não conhece todas as bandas, e é muito legal quando às vezes você consegue passar uma banda legal para o cara que está ouvindo. Eu mesmo, eu estou surpreendido com esse CD aqui, muito foda, mano, eu vou falar para vocês, você vê que esse like é bem legal, para o filme bem alto, se você tiver caixas grandes, coloca para ouvir nas caixas, que as guitarras aqui vão fazer você pirar, você vê que é muito legal, que eu recomendo para todo mundo que gosta de trash metal, para o cara. Vou falar algumas coisas legais que aconteceram com o canal, ontem foi publicado, ontem eu não consegui, eu não tenho tempo de divulgar, mas eu vou colocar no link na descrição desse vídeo, uma participação contínua no canal, da Ana, da Nomad Cosmos, um canal bem interessante, que a gente acabou entrando em contato, graças ao Sr. Black Lawless, graças por meio dos maravilhosos que o cara fez, chamado The Crimson Idol, e aí desde então a gente tem contato, e eu acabei fazendo uma participação no canal dela, do quadro, deixa eu ver se eu vou fazer certinho, eu li um disco e ouvi um livro, então eu não vou falar o disco que eu citei, não vou falar o livro que eu citei, porque eu quero que vocês vejam o vídeo, ficou bem legal, obrigado Ana mesmo pela participação, e já vou adiantar que ela é uma das entrevistadas do canal, que logo logo a entrevista dela vai estar rolando, mostrando um pouquinho mais de diversificação, o conteúdo para vocês, beleza? Para encerrar, eu não vou ter o vídeo, vocês estão vendo que eu estou gravando em outro lugar, esse vídeo aqui, mas no próximo tenha certeza que eles estarão aqui, o Magritte já está me enchendo o saco, que ele está achando que eu vou tirar eles do canal, ele falou que se eu tirar ele, o vídeo simples do canal, ele vai lhe pôr no pau, mas isso não vai acontecer, eu já vou mostrar o conteúdo da próxima semana, que eu vou falar de Black Metal, que é uma coisa que ele gosta muito, eu vou falar do Black Metal no Brasil e mundo afora, eu vou falar do Diagor, uma banda ucraniana bem interessante, que infelizmente vai ser rosa atividades, vou falar de uma das bandas mais legais aqui do cenário, do Black Metal nacional, o Bob's Queen of Fire, que eu estou descobrindo aqui, que é da minha terra, do Guarulhos, eu vou falar desses dois CDs, mostrando a diversificação do Black Metal no Brasil e mundo afora, que é isso meus amigos, bom final de semana, cuidem-se, e até mais.